Aparentemente só faltam três fases. Me pergunto agora se morte se aproxima. E a resposta é sim. Enfim, o que eu ia dizer? Oh, isso te mata. Ok, legal. Super fantástico. Meu, isso vai fazer o perdo... Oh, yeah, aquilo se vira ali. Uau, isso foi um game over realmente rápido. Enfim, o que eu tava tentando dizer é, tipo, se a curva de dificuldade vai ser... Ahá, você pode destruir isso. Bom de se saber. Só porque você pode não significa que você deve, no entanto. E eu vou simplesmente ficar esperando. É melhor do que fazer qualquer palhaçada. E já dá pra perceber, tipo, o motivo principal de ter aquilo. Oh, ok. Se você foi esperto com o seu posicionamento, dá pra você acabar com essas coisas daquela maneira, o que é legal. Não é legal um negócio que apareceu do nada ali simplesmente acabar comigo, no entanto. O que eu queria dizer é que, tipo, se a curva de dificuldade vai ser parecida com Castlevania. É isso. É isso que eu queria dizer. Não é nada super complicado, nem nada. Mas, tudo bem. Tudo bem. Vamos em frente. Eu estou aprendendo técnicas. Ah, sério? Ah. Eu pensei que aquilo fosse suficiente. Evidentemente, eu estava enganado. Meu, lasers da morte. Não, me pergunte se esses lasers da morte... Ah, afetam barreiras também ou não. Ok, eu vou simplesmente fazer isso com calma. Acabar com este laser. Ok, quer saber? Talvez eu não vá... Oh, você pode se agachar. Interessante. Ok. Bom saber que você não consegue passar por ali. Tudo bem. Vamos em frente. Ah, isso aqui está começando a parecer um pouco com curva de dificuldade de Castlevania. Só dizendo, considerando a quantidade de vezes que eu morri aqui. Será que, para falar a verdade, eu morri bem rápido também das últimas vezes. Então, yeah. Eu estava no lugar perfeito. Yeah! Ok. Eu encontrei o lugar perfeito. Agora a gente vai. Bom, eu sei agora... Yeah, que morte se aproxima ali. Então, simplesmente, adeus. Agora, vou pegar essa barreira. E eu absolutamente vou pegar esse pen. Yeah! Sucesso! Exigiu um esforço, mas... Oh, peraí. Significa que eu posso simplesmente acabar com tudo em segurança. Teoricamente... Quer saber? Eu vou simplesmente girar. Yeah! Uh, espero não ver mais aquele segmento no futuro. Ah... Meu... O problema é, tipo... Essas barreiras do lado. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Seria legal se você pudesse acumular as... Mas... Ok! Hum... Hum... Yeah! Eu não estou gostando do que aquele inimigo está fazendo. Realmente não estou gostando do que é ok. Bom... Lá se vai minha barreira. Ah... Seria legal eu destruir. Quer saber? Tanto faz. Hum... Hum... Yeah! Meu! Conseguir o P é vital para a sobrevivência aqui. Propósito, aquela barre... Como é que eu ia saber? Peraí! Tudo que eu destruí permanece destruído? Não. Mas definitivamente parecia. Ah... Eu não sei o que é aquele P. Eu... Não estou interessado também em saber o que o P é. Eu vou simplesmente seguir em frente aqui de boa e olhar para outra direção. Ah... Por quê? Porque eu não estava pensando. Por quê eu não estava pensando? Eu não sei mais. Ok, qual é? Deixa eu acabar contigo aqui. Ah... Eu vou simplesmente fazer isso. E é muito melhor do que a outra palhaçada que eu estava querendo fazer. Meu... Simplesmente instagibele aconteceu ali. E é por isso que... Oh... Peraí. Oh, uau! Eu... Não quero nem encostar nessa palhaçada. Oh, isso passou tão perto. Oi, a gente já está no chefe? Isso aqui é realmente curto. Ok, nós temos... Isso... Ah... Yeah, nós temos lasers aqui que realmente refletem. Nós temos... Oh! Ok, nós temos... Ah... Vagamente Napsa... Napsa Blue chorando. Vagamente. Ok, agora verde significa... Ok, tudo bem. Simplesmente algo... Ah... Quer saber? Os chefes continuam fáceis. Diz a pessoa que... Ok. Esse chefe é fácil. Tipo... Isso é óbvio para todo mundo. Eu acredito. Ah... Mas a minha burrice é severa. Bom, agora eu estou aqui sem pé. Realmente... Algo tremendo. Oh, uau! E a ficar aqui sem pé é super ruim. Isso aqui valida eu levar um game over. Meu, aquele chefe nem era difícil. Aquele chefe nem era difícil. Ah... Mas... Tudo bem. Vamos em frente aqui. A fase... Memorizada está... Ah, não. Não. Eu não vou me preocupar com aquele A. É triste... Essa situação... Mas eu não vou me preocupar com aquele A. Ok. Aqui você simplesmente, tipo... Sai seguindo em frente. Enquanto você mantém aquilo na tela... Significa que você fica de boa. Ok. Isso é tremendo. Ah... Eu não posso destruir essas coisas. O que... Faz eu tremer. Definitivamente. Então... De certa maneira isso pode ser considerado tremendo. Ah... Eu absolutamente... Oh, peraí. Isso aqui é tranquilo. Yeah. Ah... Agora... E eu vou me arriscar aqui. Tipo... Yeah! Estou nem aí. Eu não estou nem aí que eu morri. Porque agora eu tenho poder de fogo extra. Se bem que para falar a verdade... Ah... Não sei se isso... Ah... Tanto faz. Tanto faz. Tome essa. Vou pegar o A. E vou seguir em frente aqui. Que agora... Nada pode me atrapalhar. Ok. Continuo com isso na tela. Oh! Apareceu um terceiro ali. Ha! Ok. Não sei o que eu tinha feito ali para ficar com tranquilidade. Mas... Certamente isso não foi uma coisa que eu consegui reproduzir com facilidade. Ah... Ok. Eu vou me arriscar aqui. Bom saber como se agachar funciona aqui. Muito, muito valioso. Oh, perfeito. Ok. Honestamente eu acho que aquilo é um bug. Mas estou nem aí. Bug ou não... Me enche de gratidão. Ah... E agora é a hora. Ah... Yeah. Era isso o que eu temia aquele tempo inteiro. Justamente que aquilo acontecesse. Pelo menos eu quero chegar com a barreira no chefe. E deixe chegar com a barreira no chefe. E ficarei bem feliz. Ok? Uh! Caça B aquilo foi um pouquinho apimentado. Mas tudo bem. Minha tolerância à capsaicina só aumenta. Ok. Se você tiver o seu posicionamento ali bem consistente. Você pode fazer umas coisas certamente. Ok? Eu vou me agachar. Eu não preciso me agachar. Mas tipo... Segurança em primeiro lugar. Ok. Agora eu vou dar um saltinho. E agora eu vou simplesmente... Oh! Eu preciso virar de ponta cabeça. Ok. Tudo bem. Agora eu só preciso não morrer aqui. O que não é nem algo difícil. Tipo... Eu já compreendi todos os padrões desse chefe. Só... Tipo... Fica com calma. Salte por cima das coisas e tipo... E é. Os lasers aqui... Eles realmente são tranquilos. E etc. É só questão de saltar por cima. Tipo... Isso aqui é feito de tal maneira para ser tão fácil. E ainda assim... Oh! Não! Ok. E agora está começando a ficar progressivamente mais difícil. Mas... Também significava que ele estava prestes a morrer aqui. E eu cheguei aqui com barreira. Então... Yeah. As minhas chances estavam boas ali. Sem dúvida alguma. Essa fase é mais fácil do que a última. Definitivamente. E agora... O que? Oh! Nós temos gráficos horríveis. Oh! Yeah! Isso aqui! Eu vi no... Cutting room floor que essa fase aqui foi alterada. Para remover as barreiras. Ok. Eu tenho que ficar de cabeça... Oh! E agora... Isso tudo me dá uma dor de cabeça tremenda. Ok. Eu posso virar de ponta cabeça no meio do ar. Tipo... Isso é algo que eu posso fazer. Isso é algo que eu não devo me esquecer. Quer saber? Isso aqui é super legal. Como design de uma fase. Isso é extremamente vi-vi-vi-vi-vi em sua natureza. Olha... Sabe uma coisa? Que me surpreenderia tremendamente... E ali eu simplesmente... Não pensei muito bem. Que me surpreenderia tremendamente aqui... Se fosse verdade... Me surpreenderia se o desenvolvedor de... Vi-vi-vi-vi-vi-vi... Ahn... Nunca tivesse jogado esse jogo e utilizado como inspiração. Tipo... Ahn... Yeah. O conceito... Naturalmente é algo que... Qualquer um consegue... Alcançar de modo independente. E é ali. Eu me coloquei numa situação impossível. Ahn... De qualquer maneira... Alguém pode... Alcançar de maneira independente. Mas... Ao mesmo tempo... Ahn... A chance... Não é muito grande. Ok. Você precisa de fazer isso. Porque isso é algo que você pode fazer. Ahn... Mecânicas de gravidade. Ahn... E agora eu me arrependo profundamente de ter ido pra lá. Ok. Você tem que virar ali... Oh... Que é isso? Ahn... Incrível! Momento extremamente... Vi-vi-vi-vi-vi-vi. O level design desse jogo... É incrível. Tipo... É exatamente esse tipo de coisa... Que é o resultado de jogos curtos. Ahn... Ahn... Qual é? Muitos pensam que não vale a pena... Porque etc... Não... A gente quer que... O jogo seja bastante jogado... Mas... Não. O resultado... De jogos curtos... Geralmente... Costuma ser... Level design... Mais interessante... Do que o de jogos longos. Pra falar a verdade... Quanto mais longo... O seu jogo é... Necessariamente... Ahn... Significa menos... Tempo colocado... Em cada fase... Em cada aspecto... Em cada momento... O que significa que... Isso... Deixa as coisas... Um pouco diluídas... E... Pra falar a verdade... Eu acho que... Os jogos mais recentes... Ahn... Do Mario... Podem ser... Descritos... Dessa maneira... São bem... Diluídos... Ahn... Por terem tantas fases... E etc... Naturalmente... O design... Permanece... Forte... Etc... Mas... Se eles fossem... Mais curtos... Quer saber... Eu não sei se... Iria dar... Muito certo... Quer saber... Se eles fossem... Mais curtos... E tipo... Mais baratos... Eles... Funcionariam... Melhor... O problema maior... A insistência de... Tipo... Fazer... Todo santo... O jogo do Mario... Ser... Uma... Ocasião... Momentosa... E... Permanecer... Na... Mesma... Fórmula... Etc... O que que é isso agora? Oh... Design... Interessante... Eu... Tô... Tô odiando o que tá acontecendo aqui... E eu tô... Odiando o que isso implica... Uhhh... Ok... Eu acho que a gente encontrou... O chefe difícil... Ah... O que é pra fazer? Ok... Eu posso também virar de ponta cabeça... Mas... Ah... Esse tipo de coisa... Por que as vezes eu consigo atingir o chefe... E as vezes eu não consigo atingir o chefe? Isso... É o que eu tenho que descobrir ali... Mas... É... E olha só... Essa fase aqui... É uma fase que treinou... A gente... Para enfrentar aquele chefe... Não é incrível? Com certeza... Ah... Princípios... De Design Bons... Já... Estavam... Plenamente maduros... Na era... Do NES... E é... Se atingido ali... Super... Não é ruim... Não é algo bom... Mas... Ok... Não sei como aquilo deu... Tão completamente certo... Mas estou grato... Por ter dado... A propósito... Isso aqui é uma sala que... Realmente dói nos olhos... De se olhar... Ah... Mas tudo bem... E é... Isso... Oh... Ok... Agora... Agora eu vi... Agora eu finalmente vi... Tipo... Ah... Fica com um negócio... Aperto... Quando... Ah... Ah... Isso é difícil... Isso é difícil... E mexe com o seu cérebro... De certa maneira... Mas... Ok... Eu... Eu posso fazer isso... Definitivamente... Ah... Ok... Não, não, não... Deixe... Ok... O problema é que não dá pra você virar duas vezes... No ar... Ah... Eu sei que todos compreendem isso... Mas... Ok... Eu faço isso... E agora eu faço isso... E agora eu fico saltando... Ok... E aqui é o momento onde... Ah... Meu... A parte mais difícil não é nem atirar nos inimigos ali... É simplesmente... Ficar... Adequadamente posicionado ali... E... Surpresa... Aquilo... Não é algo fácil de se fazer... Olha... Virou de ponta cabeça... E vamos... Tipo... Basicamente... Isso aqui é uma fase que você... Meio que transforma... Numa ciência... Depois de uma quantidade de tempo... E... Agora você vira de ponta cabeça... Vai indo... Vai indo... Vai indo... Ah... Olha só... Nem foi forçado... Eu sou burro... Mas... Tô vivo... Apesar de tudo... É por isso que... Investir em barreira... Sempre vale a pena... Ah... Ok... Ah... Pulo pra esquerda... Pulo pra esquerda... Vira... Vira... O quê? O que que aconteceu ali? Eu tava segurando pra direita... E eu não fui pra direita... Ok... Pulo... Pulo... Vira... Vira... Pulo... Pulo... Vira... Vira... Pulo... Pulo... Vira... Vira... Ah... Eu sei o que eu preciso fazer... E mesmo assim... Eu... Acabo... Acabo... Não virando... Quando eu tenho que virar... Pulo... Pulo... Vira... Vira... Pulo... Pulo... Vira... Vira... Tipo... É só isso... E eventualmente... Eu vou vencer... Se eu continuar... Seguindo nesse padrão... Naturalmente... Quando esses blocos... Começarem... A ser destruídos... Ah... Isso vai ser um problema... No entanto... Mas é... Pelo menos... O... Pulo... Pulo... É... Pulo... Vira... Vira... Ah... É algo que agora... Está firmemente... Estabelecido no meu cérebro... Ou... Peraí... Quando... Estão vermelhos... Significa... Que... Eu... Já... Matei... Ou... NÃO! Ok... Eu... Acho que eu tenho que deixar os três vermelhos... E isso vai ser um sucesso... Aí depois... Ok... Ainda não internalizei completamente o padrão... Sério... O padrão de movimento... Que eu tenho que desempenhar ali... E tipo... Isso aqui é o importante... O saco é tipo... Ah... Tentar utilizar o cérebro... Para mirar e etc... Isso... É o que... Acaba fazendo... Eu desfocar do padrão... E desfocar do padrão... É... Um problemão... Tipo... Simplesmente... Olhar para cima e etc... Já... POP! Simplesmente... Desfaz completamente... A minha concentração... Portanto... E é... Eu vou simplesmente continuar nisso... Porque... É o que está funcionando... Viu só... Viu só... É tão fácil... Desconcentrar... Tão... Tão fácil... Ah... Pula... Pula... Vira... Vira... Quase desconcentrei... Pula... Pula... Viu só... Eu estava tentando... Desconcentrei... Eu desconcentrei... Pera aí... Eu acho que tem um padrão melhor... Eu acho que tem um padrão melhor... Ok... Pula... Pula... Yeah... Seja lá o que eu estava tentando fazer... Não... Não estava... Funcionando direito aqui... Ok... Isso aqui definitivamente... É... Um chefe de calar a boca... Ah... Qual é? Ah... E eu acho que eu tenho que parar de... Atirar quando as coisas começam... A ficar vermelhas... E simplesmente me concentrar... Ah... No último... Verde que sobrou... Ok... Isso... É... Tão... Exigente... Mas eu acho... Que eu finalmente... Me coloquei no fluxo aqui... Honestamente... Eu acho que você pode... Ficar num padrão de simplesmente... Vira, 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 vira... Constante... Mas... Isso... Significa... Retreinar... O seu cérebro... Ok... Ah... Yeah... Isso... Apesar de tudo... Funcionou... Ok... Ok... Como... Eu... Consigo... Não morrer nessa situação... É genuinamente bem difícil... O pânico simplesmente... Completamente se instala... Em todas as suas reações ali... Ah... E aí... E... De fato... Você... Atira... E destrói... Os... Negócios... Tipo... Eles não simplesmente... Desaparecem... Ah... Quando... Tempo se passa ali... Quando eles são vermelhos... Vermelhos simplesmente... Significa... Olha... Esse bloco está prestes... A ser destruído... Portanto... Ah... Prepare-se... Ou... Pereça... Ou... Perca sua barreira também... O que... Quer saber? A barreira permite... Um... Erro... Ter... Um... Erro... Permissível... É... Algo tremendo... Agora que eu estou pensando... Hum... Ok... Tudo bem... Tudo bem... Eu acho que... Simplesmente... Com a permissão de ter um erro... Tipo... Porque eu não perdi a barreira até agora... O que significa... Que... Talvez... Isso dê certo... Vou novamente... Tentar deixar os três vermelhos ali... E é só quando... Aquele ponto está aberto ali... Isso... É algo importantíssimo... De se ter em mente... Ok... Ok... Acabe... Oh... Não... Isso não era o momento... Mas tudo bem... Ok... Tá... Certo... Ok... Os três estão vermelhos... Os três estão vermelhos... Os três estão vermelhos... Ok... Acabei com aquele bloco... E agora... Acabei com aquele bloco... E agora... Acabo com esse bloco... Uou... Isso foi incrível... Honestamente... Eu nunca vi algo parecido... Em nenhum outro jogo que eu joguei... Tipo... Evidentemente... É... Tem algo parecido em... Ah... Quer saber... Eu acho que... Potencialmente... Não... Nunca vi algo parecido... Ou... Algo me diz... Que o último chefe... Se aproxima... Hum... Ok... É... O tempo aqui é pouco... Eu consegui um G... E agora... Ok... Não... Não... Não me diga... Que isso é... O que eu penso que é... Oh... Isso... Absolutamente... É... O que eu penso que é... Ah... Videogame... Yeah... Isso... Definitivamente... É uma curva de dificuldade... Que é só venha... Ah... Yeah... Ok... Tudo bem... É uma boss rush... Eu tenho que acabar... Com todos os chefes aqui... Oh... Não... Ah... Espero que tenha... Pelo menos um checkpoint... Espero que tenha... E... Já dá pra ver aqui que... Ok... E é... O checkpoint de Game Over... Isso é o que importa... No fim das contas... Ter um P também... É um auxílio... Que vai ser tremendo... Ah... O problema é que tipo... Esse tipo de coisa... Meio que exige... Que você tenha transformado... Lutas contra chefe... Numa ciência... E eu... Absoluta... Olha pra isso... Eu não tinha a menor ideia... Que isso poderia acontecer... Mas tudo bem... Ah... Isso requer que você transforme... Lutas contra chefe... Numa ciência... Coisa que eu não fiz... Olha só onde você retorna... O jogo demonstra... Onde você retorna... Pera aí... Por que isso aqui... Estágio 72? Eu não sei... Ah... Como exatamente... Ok... Eu posso simplesmente ir pra cá... E eu posso saltar pra cá... Ótimo... Ter isso aqui... Já... Já é algo que vai... Ajudar... Bastante... Oh... Não é uma Boss Rush... Mas... Oh... Uau... Metal Storm... Não precisava... Ok... Absolutamente precisava... Mas... Yeah... Eu não imaginava... Esse tipo de generosidade... De um jogo... Tão... Velho... Mas... Ok... Tudo bem... Obrigado Metal Storm... Por fazer... Essa Boss Rush ser... COMPLETAMENTE tolerável... Simplesmente com checkpoints... Depois de cada um dos chefes... Tipo... Isso é tremendo... Isso... É algo... Tremendo aqui... Ok... Tudo bem... Bora lá... Chefe basicão... É basicão... A gente tem OP... Pra nos auxiliar... O jogo... Dá a oportunidade... De você trocar... Mas ali... O timing... Meio que... Tava ruim... Quer saber... Eu poderia ter... Ter simplesmente... Jogado um pouquinho melhor... E eu saltei... A burrice... Não... Aquilo não foi burrice... Aquilo foi simplesmente... Em perícia... Igual o que aconteceu ali... Olha... Só porque o jogo... É generoso nesse aspecto... Não significa que eu... Tenho que... Cometer... Esses erros... Tantas... Vezes aqui... Tipo... Como é... Utilize... O cérebro... Um pouquinho... E é... Se... Virar no meio do ar... É melhor... Simplesmente... É bem melhor... Pro que a gente tá fazendo... E... Eu acho que... Tipo... Olha só... Esse chefe é uma... Moleza... O fato de eu ter morrido... Várias vezes ali... Foi simplesmente... Uma vergonha... Ok... Próximo... Ok... Primeiro... Acabar... Com... Urgh... Sigo mesmo... Primeiro acabar com... Os caranguejos... Ali em cima... Ok... Caranguejo 1 foi... Caranguejo 2... Se foi... E agora o chefe... É uma piada completa... Yep... Piada... Completa... Ok... Fantástico... E agora... Nós... Estamos... Em coisas... Que a gente já fez... Nesse episódio... O que é bom... Porque a... Memória... Está mais fresca... Só porque a memória... Está mais fresca... Não significa... Que... A inteligência... E os reflexos... Estão adequados... Tipo... O que eu estou fazendo? O que de fato... Eu estou fazendo... Eu não sei... E a estágio 75... Tipo... O estágio muda aos poucos... Isso é bom... Novamente... Não sei o que o S faz ali... Mas... Prefiro não saber... De uma maneira... Ou de outra... Vamos simplesmente... Seguir... Aqui... De boa... E... Eu acho que eu provavelmente... Poderia fazer... Mais DPS... Se eu... Quisesse... Mas isso iria... Exigir... Mais risco... Que eu não sei... Se eu deveria tomar... No fim das contas... Mas... É... Ok... Agora está trocando... Bem rápido... O que significa... Que logo logo... Ele se vai... Ok... Yeah... E agora a gente tem o chefe... Absolutamente terrível... Que a gente pode... Pelo menos... Utilizar o P... Dessa vez... O que... É ótimo... Ok... Causando... Mais dano... Por dano... Isso significa... Que isso... Vai... Demorar menos... E é isso... O que... Eu... Quero ver... Ok... Um deles... Já se foi... O segundo... Já se foi... Agora eu tenho que acabar... Yeah... Perfeito... Agora... Prepare-se... Para... Destruir... O primeiro... Ok... Quer saber... Simplesmente... Entrar no fluxo de... Sair e voltar no mesmo bloco... É... É... Essencial... Meu... Perjudou bastante ali... Ok... Último chefe... Último chefe... Pare... De... Ser um tolo... Meu destino... Ou... Ok... Isso aqui é tipo... Simplesmente... Speedrun... É... Destruir a humanidade... Ok... Simplesmente... Algumas coisas... Aos poucos... E... Isso... Nem é um último chefe... No fim das contas... Eu não tô gostando... Do... Som de... I'll take you with me... Ok... Ok... Isto... É o fim... E o lugar... Simplesmente... Foi completamente destruído... Assim... Conosco... O que... Definitivamente... Ah... Elimina a possibilidade... De uma continuação... Ah... Não é verdade... Mas... Tudo bem... Nós temos mais texto... Realmente rápido... Que... Eu... Super... Não consigo... Prestar atenção nisso... Especialmente... Com... Essa... Explosão e etc... Ok... Então... É... Claro que tem uma... Segunda tentativa... O que... A de... Expert... Aqui... Se quer... Oh... Tem mais inimigos... Eu não tenho a menor ideia... Mas... Yeah... Não... Obrigado... Estou plenamente satisfeito... Em... Fazer somente... Uma volta... Excelente jogo... Todos deveriam jogar... Vamos lá... Eu... Um...